Um grave acidente também aconteceu em Jaraguá. Alô, Jaraguá! Alô, Jaraguá! Tudo bem com vocês? Pois é. No final de semana, dois idosos morreram. Vou falar com o Moreira, porque o Moreira acho que sabe mais do que eu sobre esse assunto aí. Moreira, tudo bem, Moreira? O que você tem mais de novidade sobre esse caso aí? Oi, Nilson, tudo bem? Bom início de semana para você, para todos que nos acompanham. Pois é, lamentável, né? Isso aconteceu no sábado à tarde, ali na SC 110, próximo a Jaraguá mesmo. Um carro com placas de xerede, um motorista e um passageiro, dois idosos mesmo, como você disse, identificado aí como Silvino Smeire, de 80 anos, e Rufino Araújo, de 73 anos. Eles pararam ali no acostamento da rodovia para fazer a conversão. Foi um momento em que eles não avistaram o carro que estava seguindo ali pela rodovia e acabaram cruzando e foram atingidos. Nesse veículo que estava seguindo a pista, estavam quatro pessoas que sofreram ferimentos leves, foram levadas para o hospital. Os dois veículos foram arremessados às margens da rodovia, no acostamento ali. O impacto foi muito forte e, infelizmente, os dois senhores que estavam no carro, que possivelmente teria provocado o acidente, não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. A polícia militar rodoviária esteve no local, o IML recolheu os corpos também. E a informação aí é que a placa do carro era de xerede, né? A gente não sabe ainda se eles eram da cidade de xerede, mas estavam transitando na rodovia no sábado à tarde, quando, lamentavelmente, acabou ocorrendo esse acidente. Nilson. Ô, Moreira, um tinha 80, o outro tinha 73 anos, né? Passa uma vida inteirinha, se escapa de doença, de uma porção de corpo, a morrer acidentado, assim. Que coisa mais chocante isso, né, Moreira? Exatamente, né, Nilson? Os dois, né? Eu também, quando recebi a lauda hoje para transmitir essa informação, fiquei me perguntando isso também, né? Talvez o que poderia ter acontecido, né? Há um pouquinho de falta de atenção, falta de reflexo, talvez. A gente não sabe, né? Mas é lamentável. É isso mesmo que você falou. Passa um filme na nossa cabeça, né?